quem soltou os cachorros velho galera, galera, essa é uma aula fantástica eu vou mostrar pra você como corrigir eu que a gente teve na aula anterior a gente já apagou, fica tranquilo mas eu vou te mostrar a criação, a transformação de um joelho, de um T como é que você pode continuar aqui o desenvolvimento do seu projeto e ao mesmo tempo desenvolver uma coluna, por exemplo, de água fria vamos embora, Edson roda a vinhetinha que vai ter muita transformação dá um clique aqui no seu lavabo vem na opção de entrada, botão direito, criar tubo e com isso eu verifico meu tubo, marrom, tudo certo eu vou agora só trocar o deslocamento, eu vou botar aqui 70 beleza? e vou colocar aqui um pouco mais distante, tá? beleza? fiz isso, trago aqui em direção ao meu, a minha bacia sanitária depois eu vou dar um duplo clique no oeste, clico na bacia clico aqui na minha peça, aqui no meu arrastar, criação de tubo com o botão direito e faço a minha conexão beleza? no que eu vou pro vista 3D eu não consigo visualizar, porque eu tô num 3D arquitetura mas eu sou maroto, eu sou aluno layout e sei que tenho que vir pro meu 3D hidrossanitário pronto aquele estrangulamento que existia por conta das conexões não existe mais, a gente já tem agora segmentos aqui de tubo sendo utilizados e uma coisa que muita gente se atrapalha é no momento de rotacionar, né? pressionar shift e rotacionar a dica é, clica no rei quem é o rei? quem é o rei do banheiro? o vaso, meu querido, clica no rei aqui e manda apertar o shift e rotacionar em vez de pegar como elemento base da rotação o seu projeto você tá pegando o seu vaso então você vai rotacionar em relação a ele beleza? voltando pro meu projeto básico hidráulica vamos supor que você quer puxar para a esquerda a nossa coluna de água fria então o que você vai fazer? clica no joelho e aí você faz Diego, eu tenho que vir aqui no propriedade procurar um joelho, trocar por um T como é que faz essa parada? não, é muito fácil requer um pulinho do gato mas pequeno, um pulinhozinho dá um clique aqui no mais, ó e o seu joelho vira no T ai, meu Deus velho podia acabar o curso aqui agora que o negócio tá lindo como é que a gente faz agora pra construir a coluna? dá um clique no seu T vem aqui, ó construir tubo, né? botão direito, criar tubo vou trazer aqui, ó mais ou menos nesse ponto vou continuar com a mesma altura vou trazer aqui pra próximo da minha parede e aqui, ó como é que eu faço a coluna? ela tem que subir como é que eu faço pra subir uma tubulação? deslocamento, você já sabe então vem aqui, ó coloca 3 metros manda aplicar e olha aí o que ela se transformou numa coluna de água fria se você observar no 3D de hidráulica ó, 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 ó tá aí a nossa coluna, moleque só falta o registro ligar o reservatório botar o chuveiro e tá tudo pronto porém como eu sou um professor bom quero lhe ajudar quero lhe ensinar mais eu vou lhe ensinar agora a elaborar um projeto de água fria do zero porém trazendo um modelo do Revit então aqui nesse exemplo a gente trouxe o modelo do AutoCAD alguém que já executou esse projeto do AutoCAD mandou aqui pra você beleza porém, meu querido tem uma outra situação você poderia ter pego um projeto do Revit imagine que você precisasse editar esse projeto no Revit tinha ali uma janela a gente precisa aqui compatibilizar o arquitetônico com o hidráulico enfim no AutoCAD você já matou trouxidou porém no Revit a gente não estudou isso ainda então nossa próxima aula como elaborar um projeto hidrossanitário partindo de um modelo do Revit espero vocês nossa próxima aulinha valeu então e aí